A rodovia é uma das principais ligações entre o Vale dos Sinos, a Serra do Estado e o Litoral Norte. Só que trafegar por ela nos últimos dias tem deixado os motoristas com medo. Já são cinco mortes em pouco mais de uma semana. A rodovia, em quase toda a sua extensão, ela possui essa característica urbana. Evidentemente, todas as ações de engenharia de trânsito, engenharia de tráfego, vem ampliar a segurança. Então, todas as medidas que são adotadas para aumentar, para ampliar a segurança dos usuários da rodovia, são bem-vindas. Em 26 de setembro, Mauro Hartmann, de 56 anos, foi atropelado às margens da rodovia. Ele estava empurrando uma bicicleta e o carrinho com a neta de dois anos. Mauro conseguiu salvar a menina, mas não resistiu aos ferimentos. Nessas imagens, é possível ver quando o carro passa em alta velocidade. Após o acidente, o motorista tentou fugir, mas foi preso e admitiu ter consumido bebida alcoólica. Dois dias depois, Telmo Caraveta, de 72 anos, tentava atravessar a estrada a pé, quando foi atingido por uma moto. O idoso morreu na hora. Excesso de velocidade, falta de sinalização e iluminação estão entre os principais causadores dos acidentes. O governo do estado afirma que já investiu mais de 22 milhões de reais na RS-239. O valor foi usado na implementação de um novo sistema de redutores de velocidade em diferentes pontos. Só que não é bem o que se vê ao passar por aqui. Como a região tem grande fluxo de pedestres, uma das alternativas poderia ser construir uma passarela. A gente vai, inclusive, passar agora pela única que tem aqui, antes da entrada de Araricá, que é onde acontece o maior número de acidentes. Essa passarela que a gente está vendo na imagem, fica a 5 quilômetros da entrada da cidade. Nós vamos seguir percorrendo esse trajeto para observar também as placas de sinalização. O que a gente nota é que são poucas. Não tem avisos para os motoristas, a pintura não é tão boa assim também e é o que dificulta, principalmente à noite, por causa da iluminação precária. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, 47% dos acidentes estão ligados à imprudência dos motoristas, como a não utilização de cinto de segurança, por exemplo. Já são 23 vítimas fatais na rodovia desde o início de 2021. Essas questões aí são aquilo que a gente falou, da imprudência, da falta de cautela, com desrespeito à vida. É preciso que todos se conscientizem. A empresa gaúcha de rodovias, a RGR, responsável pela RS-239, diz que está reforçando a pintura da pista com novas orientações aos motoristas. E o CRBM garante que trabalha constantemente com ações preventivas para tentar mudar esses índices. Precisamos fazer o esforço, o esforço da legislação, o esforço da engenharia de trânsito e o esforço do Comando Rodoviário da Brigada Militar para fiscalizar e aumentar a prevenção e a segurança do trânsito. Mas, de tudo isso será em vão se os condutores e os usuários da via pública não assumirem a sua responsabilidade por esse trânsito tão esperado que é um trânsito mais humano e seguro. Consciente...